Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo do canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos comentar a respeito do caso do Guzman, jogador que foi informado que ele desistiu do acordo de fechar com o Cruzeiro, o atacante Thiago. E será que ele vai ser emprestado por conta de faltas de oportunidades aqui na Toca da Raposa? O Thiago Neves, assim, que falou a respeito do Rogério Senne, inclusive fez o jogador do Cruzeiro chorar em sua passagem curta aqui pelo Cruzeiro, além do Ezequiel, que levou o Cruzeiro na justiça e qual o valor que ele está cobrando atualmente. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E antes de iniciarmos, se liga nessa dica. E se você está curtindo esse vídeo, eu tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é o aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante e parece ali, não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, aquela sessão de treinamentos. E ainda você pode jogar, sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time. Até futuramente eu vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso, assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem que, assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e está no processo de melhoramento também e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu. Valeu demais! Bom, vamos começar falando a respeito do caso do Ezequiel, não o lateral direito, mas sim aquele ponta, que atuou no Cruzeiro entre os meses de agosto até dezembro de 2019. Ele que chegou de empréstimo do Botafogo, o Cruzeiro desembolsou naquela ocasião mais de R$ 500 mil para ver se, com a chegada do Ezequiel, o Cruzeiro, pelo menos, desse uma recuperada e saísse da zona de rebaixamento, o que acabou não acontecendo. Ele que foi o primeiro reforço na era Rogério Senne e por aqui foram apenas 14 jogos, não marcou nenhum gol, chegou a marcar um, mas estava impedido no jogo contra o Botafogo mesmo, se eu não me engano, e também começou apenas dois jogos como titular, ou seja, não deu certo. Mas de acordo com o seu empresário e também confirmado pelo Clube Esporte, ele recebeu apenas duas parcelas do seu pagamento e nem foi o valor integral, que era tipo R$ 150 mil, mas sim somente R$ 35 mil, que contabilizando chegou a um número bem próximo de R$ 70 mil que ele recebeu nessa passagem aqui na Toca da Raposa. Então assim, ele cobra atualmente, junto com salários atrasados, direito de imagem, FGTS e processo contratual, pede algo próximo de R$ 970 mil. Esse valor que se o Cruzeiro tivesse pago, ou pelo menos assim, chegado a um acordo bem antes com o jogador, poderia ter pagado parcelado, e esse número dificilmente passaria da casa de R$ 500 mil, R$ 600 mil. Mas aí, mais uma dívida feita ainda na última gestão, que agora vai ter mais um problema para o Sérgio Santos Rodrigues e companhia. Espero que o Cruzeiro consiga resolver esse caso, porque ainda tem, igual o Jean, que está cobrando quase R$ 1.300.000 do Cruzeiro, agora o Ezequiel, tem um monte de ex-jogadores e também preparadores físicos, que levou o Cruzeiro na justiça somente esse mês. Enfim, um monte de problema, um atrás do outro para o Cruzeiro, e realmente entrando numa situação muito complicada novamente. Temos que falar também sobre o caso do Guzman, assunto mais importante desse vídeo, onde, já na tarde desta terça-feira, eu pensando que já estava tudo acertado entre Cruzeiro e o Guzman, junto com o Envigado, mas, pelo visto, não é o que está acontecendo. Essa notícia que surgiu lá numa rádio da Colômbia, uma das maiores que cobre notícias de futebol de praticamente todos os times do país, e assim, eles falaram que não teve um acordo por parte do Cruzeiro e, assim, os representantes do atleta. Que o Guzman meio que desistiu de última hora, por conta dos acordos financeiros. Não se sabe ainda se é, por exemplo, o valor que ele criou de uma comissão, que o Cruzeiro vai pagar 6 milhões e meio para ele, ou, sei lá, por conta da questão salarial, que não se sabe qual vai ser o salário do jogador. Que eu diria que deve ser de 200 mil, no máximo 280, por conta que, né, o real, comparado com a moeda da Colômbia, tem uma valorização bem grande, beleza? Eu vou deixar aqui na tela agora e vou ler o que o Samuel Venancio diz, ele que confirmou essa notícia, junto com a rádio Itatiaia. A rádio Itatiaia colocou o seguinte, Informação que vem da Colômbia é de que o Guzman está desistindo de vir para o clube, mesmo após o anúncio oficial das equipes, que foi, né, aquele vídeo gravado, confirmando a assinatura e um pré-contrato entre as equipes. O Samuel Venancio, diante disso, respondeu, Vamos aguardar os próximos capítulos, o de hoje é de que o Guzman não virá mais para o Cruzeiro. O clube ainda não se pronunciou e sobre o que vai fazer com a documentação assinada na semana passada. E eu até vi muitos torcedores falando que, realmente, o Cruzeiro pode levar esse caso na FIFA, na Justiça, porque tanto ele quanto o clube e os representantes já tinham assinado um acordo e agora, justamente no dia dele vir para Belo Horizonte, né, no caso de terça em diante, vai acontecer isso, né, não acho que vai ficar somente por aí. Espero que essa notícia tenha um fundo de mentira, porque eu já estava totalmente confiante de que esse anúncio seria confirmado, mas não foi o que aconteceu. Espero que não vire mais um caso igual o Anelca da vida aí, porque, né, prejudica bastante a imagem do Cruzeiro e tem que ver qual é, tipo, a pedida salarial dele que mudou, ou até mesmo o clube lá da Colômbia, que já tinha confirmado o acordo, já tinha assinado os documentos, e quem sabe ali não surgiu uma proposta de um clube maior, com uma proposta bem superior, e assim, eles tentando melar esse acordo para assinar com outro clube. Então, assim, tem várias possibilidades. A última notícia que eu vi, então, assim, foi a 5h25, então, foi a última vez que eu vi alguma notícia relacionada com o Cusman, e até o momento, tanto o Cruzeiro quanto o Samuel Venâncio não se pronunciou sobre isso com mais informações. Vocês acham que o Cruzeiro tem que ficar insistindo em trazer o jogador, ou já que ele não quer vir, é melhor deixar de lado mesmo? Deixem aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o Thiago Neves, onde ele foi entrevistado lá no canal do Rodrigo Asmar, que é lá no Pilhado, e assim, ele falou a respeito dessa passagem do Rogério Senna aqui na Toca da Raposa. Então, eu vou deixar aqui na tela agora, ou vou deixar aqui o vídeo que ele falou, que vai um tempo bom de duração, beleza? E depois vou comentar a respeito. Rogério, cara, pra fechar o assunto, assim, Cruzeiro, o que aconteceu ali? Porque o Rogério chega, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo jogo, ele já vai pra uma coletiva e expõe o grupo. A gente sabe que isso em futebol não dá certo, quando o treinador meio que expõe os jogadores. Mas teve mesmo um movimento contra o Rogério, ou não? O que aconteceu ali? Porque ele já chegou num momento difícil, mas depois ficou pior, né? Não, no começo, assim, a chegada dele foi muita... A gente te pediu, né? A gente pediu pro Rogério vir pro Cruzeiro, mas a chegada dele não foi boa. Ele chegou muito... Como que eu vou te falar? Ah, ele chegou dando porrada em todo mundo, já na primeira reunião. Ele chamou nove jogadores dos principais, do que era o titular. E aí começou a montar o time, falar do time, sabe? Perguntando a idade, pelo Edilson, Fábio, Léo, Dedé, Egito. Perguntando a idade. E aí ele já foi falando, falou, olha só, Esse aqui, pô, já deu tantos, sei lá, 200 anos, 300 anos, não vou conseguir jogar com todo mundo. Pô, tá com quantos anos, quantos anos? Tipo, falando que o nosso time era muito velho, pro jeito que ele queria jogar. Mas sendo que a gente ia acabar de ser bicampeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil, tipo... Calma aí também, você pode chegar, mas chega devagar também, vai respeitando que aqui não, sabe? Só tem campeão no time. E a gente deixou claro pra ele, falou, Rogério, você pode fazer... O Fábio, aliás, deixou claro pra ele, falou, Rogério. Cara, a gente tá aqui, de braços abertos, você pode montar o esquema que você quiser, colocar quem você quiser, mas seja justo. Não tô pedindo pra você botar só os caras que foram cantando. Seja justo. Não vá pela experiência de ninguém e nem pela idade. Seja justo. Não queira fazer uma coisa... Beleza, aí foi. Aí tem problema comigo, que foi o... Acho que foi o primeiro jogo dele, se não me engano. Que foi a Copa do Brasil. A semifinal, que a gente perdeu 3x0 pro Internacional. Aí que eu falei que ele mexeu, eu achei quatro peças no time. Deixou o Edilson de fora pra improvisar o Jadson na lateral. Improvisou o Marquinhos Gabriel numa outra posição. Me improvisou de falso nobre. Ele mexeu muito no time pra gente jogar aquela semifinal. Aí acabamos tomando 3x0. E aí falei, né? Isso que não devia ter mexido tanto, enfim. Você falou no vestido? Falei na entrevista. Já no campo. Esse foi o erro de ter falado na entrevista. Você tem várias modificações. Pra uma decisão é difícil. Fora de casa. Você tem que botar nele o véio. O time já vem jogando há dois anos da mesma forma. E aí, no outro dia, eu fui e falei, falei, eu errei de ter falado ali, mas não leio pro lado do pessoal, não. Nem momento, até porque você não tem culpa de nada. Você chega no teu primeiro jogo. Mas ele, ele, ele levou, cara. Ele levou pro lado do pessoal. Aí comigo foi só esse problema. Eu nunca mais tive problema com ele. Eu não falo, mas eu também pra ir falar com ele. Ele não falava comigo, também não falava com ele. Deixaram que ir. E aí o problema, e o problema não se comentava. Não, eu acho que até cumprimentava, assim, sabe? Mas também eu fazia que, quando ele chegava, eu meio que saía pra evitar. E aí, o problema maior dele foi com o Dedé. Foi ali que ele, que ele saiu. Ali que ele faltou com respeito com o Dedé na oração. Ali que foi o problema maior. Só que o azar dele, que tava a diretoria toda junto na roda. Aí todo mundo, e ele chegou com a gente numa, ele chegou com uma, não é prepotência a palavra, mas ele chegou com um ego muito avançado, entendeu? Nossa senhora. Muito, se achando demais, que meu estilo de jogo era esse. Então, não deu certo. Por isso que acabou acontecendo aquele tudo. E nunca o grupo, Thiago, nunca, nunca o nosso grupo, assim, se fechou, nós jogadores, pra derrubar o Rogério. A gente sempre falava, deixa ele, deixa ele. Fazer o quê? É o cara que tá comandando. Deixa ele pra tá comunicado, deixa ele. É o dele que tá na reta agora. Se ele tirar os principais jogadores, o problema é dele. Só que também depois não vem botar na conta de todo mundo que ele tá tirando. O episódio do Dedé foi como, hein, Thiago? Desculpa a ignorância. Não sei se já revelou há muito tempo, mas ele pediu pra você jogar. Foi isso da sua importância no vestiário? É, na hora da oração. A gente, eu acho que a gente tinha perdido o Thiago pro Ceará, empatado, eu não lembro. Na hora da oração, né, que sempre tem oração depois do jogo, todo mundo ali, quietinho. Aí o Dedé pediu a palavra. Pediu pra falar e começou a me defender, defendeu o Edilson. Assim, defendeu todo mundo que o Rogério não tava levando. Que aí ele deixou claro. Ele falou, ó, Rogério, você não precisa ser amigo do Thiago, precisa sair pra tomar o vinho, não precisa sair por ninguém. Você não precisa ser amigo, você só precisa se respeitar. Só que uma coisa eu te garanto, a gente precisa deles. A gente não precisa deles no campo. Aí a opção é sua, a gente precisa desses jogadores aqui no vestiário. E ele pegou e falou, Dedé, quando o Dedé tava falando, ele falou, Dedé, quando você terminar a sua reuniãozinha, você me chama. E saiu. Sabe, tava todo mundo assim, abraçado, sabe, todo mundo abraçado. Aí ele falou, ó, quando você terminar aí, que você tem pra falar, você me chama na sala. E saiu sozinho. E aí ele, o presente, viu, o Itaí viu, o Fábio viu, o Dedé, pô, o Dedé começou a chorar, cara, de nervoso. Nunca tinha visto o Dedé, o Dedé é tão nervoso na minha vida. Sem dúvidas, assim, um exagero do caramba, né. Dá pra entender muito bem as duas partes. Mas como que, por exemplo, nesse vídeo aí, o Thiago Neves cobrando mais respeito por parte do Rogério, sendo que o time estava na zona de rebaixamento. Se fosse ali no início de uma temporada, o Cruzeiro com uma campanha razoável, até que tudo bem, entenderia. Mas naquela situação ali, já os veteranos dando aquela, né, aquela sensação clara de que o Cruzeiro seria rebaixado. E se ele continuasse do mesmo jeito, eu teria certeza que seria muito pior. É, porque pelo visto que ele fala, é como se o Rogério Senna tivesse saído, chegou outro treinador e salvou o Cruzeiro do rebaixamento, o que não foi o que acabou acontecendo. Se o Rogério tivesse continuado, eu não tenho nem sombra de dúvidas de que o Cruzeiro teria continuado na primeira divisão e que hoje estaria jogando futebol mil vezes melhor, beleza? E vocês, o que acharam, assim, dessa declaração do Thiago Neves? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito do atacante Thiago, onde possivelmente ele será emprestado. Eu já trouxe aqui uma entrevista do André Mazzucco, a última semana, com o canal lá do Nicola, que ele falou que jogadores da base do Cruzeiro, que não estão sendo aproveitados, e também jogadores jovens do time principal, serão emprestados. Já aconteceu, como o caso do Wellington e também do lateral de esquerdo Rafael Santos, que foi os ambos emprestados para a Inter de primeira, e o Cruzeiro procura, assim, investidores e alguns clubes interessados no atacante Thiago e também no ponta Guilherme Mendes. Os dois que ano passado tiveram mais oportunidades, o Guilherme Mendes somente na base do Cruzeiro, né? Já o Thiago, no total, foram 33 partidas e 4 gols marcados. Nesse ano, ele até teve um número razoável de jogos, foram 4, mas somando todos os minutos, não chegou a ficar 25 minutos em campo. Então, né, ele só está entrando naquela reta final e não está sendo bom tanto para o Cruzeiro quanto para ele, que a Raposa já tem o Rafael Sobbs e o Marcelo Moreno nessa posição, e o Thiago está ficando muito sem espaço. Não tenho dúvidas de que ele pode dar muito certo ainda aqui no Cruzeiro, e eu acho que o empréstimo nesse momento seria a melhor opção, porque tem apenas 19 anos, já marcou 4 gols nos profissionais, e assim, tem um pouco, né, um pouco de compreensão dos torcedores, que igual o Vinícius Popó, que eu também acho que merece oportunidades aqui no Cruzeiro, já disputou um pouco mais de partidas, somando todas as suas passagens pelo Goiás, esporte e no Cruzeiro, e marcou apenas 2 gols, tem a mesma idade, então acho assim que merece os dois um pouco mais de oportunidades. Eu não acho que o Cruzeiro, por exemplo, se ficar igual o Marcelo Moreno no banco, que ele deveria continuar, ou algo do tipo, que vai ficar pagando 250 mil, 350 para um jogador, ficar no banco de reservas, sendo que poderia deixar o Thiago, ou até mesmo o Zé Eduardo, nessa posição para ele ganhar um pouco mais de experiência, e assim, marcar uns 5, 6 gols no ano, que poderia valorizar ainda mais, e quem sabe para o ano que vem continuar como titular. Então assim, espero que o Cruzeiro aproveite mais esses jogadores, porque no setor de centroavante, especificamente, até desde quando eu acompanho o Cruzeiro assim com mais frequência, tipo 2013, 2014, só vi alguns dar certo, igual o Vinícius Saraújo, e depois disso foi só. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!